Eu sempre gostei de cantar reto, eu vou tentar cantar, quem sabe dá certo E deu certo, tá entendendo? Mas o que eu já passei, o que eu já vi acontecer, as minhas músicas eu até falo O crime a gente perde vários irmãos, as pessoas que a gente mais gosta a gente perde pro crime Virando o MC diretamente do favelão Vou te dar um papo reto pra você pegar milhão Quantos da quebrada que estão na prisão E quantos que já foram para no caixão Não quero ver velório de mais um irmão Então só se liga, sangue e mão Toma cuidado com polícia, razão Que te forja, te forma um ladrão Toma cuidado com bandido zoião Que cresce o zóio no seu oitão Na sua mulher, no seu cordão No seu carro, no seu foguetão O crime é podre, não é de hoje não Não é glória ser ladrão Não sou dono da radão Mas tenho a minha opinião Não quero isso pra mim Não, cadeia velório Caixão Não quero isso pra mim Não, cadeia velório Caixão É ladrão Que situação Seu parça foi morto em ação O outro parceiro ramelou na missão Os seus companheiros te deixaram na mão A novinha te abandona na prisão Agora você tá com a cabeça a milhão Mas acalma a mente Controla o coração A cadeia é longa Não é perpétua não Logo mais Você tá no mundão E vê se presta atenção Porque Brasil é corrupção Sociedade, discriminação Sistema é uma opressão As drogas só traz destruição Polícia é mesmo o cão Mata mesmo sem perdão Cadeia velório Não quero não Deus é a nossa salvação Não quero isso pra mim Não, cadeia velório Caixão Não quero isso pra mim Não, cadeia velório Caixão Não quero isso pra mim Não, cadeia velório Caixão Não, cadeia velório Obrigado.